Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa a blusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa a blusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Eu quero meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Canal nostálgico Música com qualidade No YouTube No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjo adolescente Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me Beija-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Música com qualidade No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjo adolescente Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Música 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 Por mais que eu tente Ser por aí Que não te amo Não dá pra mentir Não dá pra enganar No coração Música Música Sofoca a saudade Mas essa vontade De te ver Música Música Desejos estranhos Fingindo que amo E não dá pra esconder Música Música Vai Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo Vai Por muito tempo Eu me aguento Podes crer E se apenas Decidir E escolher Entre eu e você Música Música Por mais que eu tente Dizer por aí Que não te amo Música Não dá pra mentir Não dá pra enganar O coração Música Sofoca a saudade Mas essa vontade De te ver Música Desejos estranhos Fingindo que amo E não dá pra esconder Música Vai Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo Vai Vai Eu me aguento Podes crer E se apenas Decidir De escolher Entre eu e você Música Vai Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo Vai Por muito tempo Eu me aguento Podes crer E se apenas Decidir De escolher Entre eu e você Música Música É uma barra Acostumassem os seus beijos Eu preciso controlar Os meus desejos Não tem jeito Eu não sei porque foi me envolver assim De esquecer está tão difícil pra mim Dói no peito Foi melhor enquanto era ilusão Fique de conta que era meu seu coração Loucura Loucura Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Eu te amei Com ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado Foi melhor enquanto era ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucura 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 Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que te amei Com ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado E essa é uma especial ao meu tecladista Zezito Cigano E essa é uma especial ao meu tecladista Zezito Cigano Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai uma vida Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou trouxer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai uma vida Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou trouxer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Eu nunca esquece Eu nunca esquece Ou nunca esquece Em de luvir ela Você apague nosso wirro Você quer queimar mon thomas Ou nunca esquece Ou nunca esquece Bandida, que nesse mundo nunca teve uma bandida E nem sentiu o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida, a mil mulheres dediquei falsos carinhos Talvez por isso hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres só que eu entreguei Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse, meu amor, seja bem-vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida, me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida, você que eu amo é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Fosse a abelha que roubou o mel da flor Bandida, te amo tanto e me desce esse castigo Fosse um canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Bandida, você que eu amo é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Tirou as rosas e só me deixou espinho Fosse a abelha que roubou o mel da flor Bandida, te amo tanto e me desce esse castigo Fosse um canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida Bandida Você não fala comigo Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonada Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Você não fala comigo Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar Eu já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração Meu coração não suporta Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Não sei se ela viu o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpado ou errado sou eu Depois de um beijo Depois de um beijo Me acender assim Falou com a vontade De tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar Na verdade Os nossos desejos Tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Não sei se ela viu o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpado ou errado sou eu Depois de um beijo Me acender assim Falou com a vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar Na verdade Os nossos desejos Tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Eu sou solteiro e não tenho juízo Eu sou solteiro e não tenho juízo Que seu Lia vai adverseire DIA Cigano Itamar, da cidade de Conceição de Feira. Valeu? Segura! É nesse sonho que eu te encontro Eu não resisto, entrego os contos Você me toca, é diferente Nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em Rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em Serra, você é a reivindiceira Se eu me transformo em noite, você é o meu lar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu rancor Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me toca, é diferente Nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a reivindiceira Se eu me transformo em noite, você é o meu lar Sempre louca pra lhe amar Se eu me transformo em isca, você é o meu rancor Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz E essa música é dedicada ao meu empresário Sirlande Cigano Que oferece ao Cigano Viajara de Itaparica Valeu? É noite o carro está rugindo, parecendo fera É noite o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em campinas, na via em Anguera Já estou vendo a luz ali, vem doce ribeirão Todo iluminado feito céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os pneus de chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, tubiária chegando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei E aí, Goiânia E aí, Goiânia E aí, Goiânia Esses olhos e no sede que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Eu passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Meu Deus Por que sou tão triste Por que sou tão triste? Será o presente que a vida me deu Choro? Choro Choro Preciso chorar Será Será um destino meu Choro É levar a vida É levar a vida pensando em alguém que não me pertencer Choro 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 Preciso chorar Preciso chorar Preciso chorar Pra desadapar Esse peito Esse peito Meu Será Um destino meu É levar a vida pensando em alguém que não me pertencer Alguém que não me pertencer Choro Choro Preciso chorar Preciso chorar Pra desadapar Esse peito Meu Choro Preciso chorar Preciso chorar Preciso chorar pra desadampar esse peito meu. Não sei porquê, ultimamente você vive me evitando, Por várias vezes eu te encontrei chorando, porquê? Não sei qual o motivo que eu falo mais comigo, Até parece que nós somos inimigos, porquê? Não sei porquê, estou sentindo que estás tão dividida, Está agindo como fosse uma bandida, porquê? Não sei qual a razão que você tanto ignora, Até parece que você quer ir embora, Se queres ir, eu não posso te prender. Amor, se seu amor chegou ao fim eu te respeito, Porém não venha me tratar de qualquer jeito, Talvez precise de bater a mesma porta. Amor, eu tenho pena dessa sua estupidez, Por que você não abro o jogo de uma vez, Mas não me venha me fazer de idiota? Não sei porquê, estou sentindo que estás tão dividida, Está agindo como fosse uma bandida, porquê? Não sei porquê, estou sentindo que estás tão dividida, Não sei porquê, estou sentindo que estás tão dividida, Não sei qual a razão que você tanto ignora, Não sei porquê, estou sentindo que estás tão dividida, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto